Fala tropa maluca, beleza rapaziada? Passando aqui pra pedir vocês aí pra se inscrever no nosso Instagram Loucos Curtsil Vou deixar aqui embaixo aqui ó O Instagram aí, no nosso canal Se inscreve lá, dá essa força aí Rapaziada, hoje eu levei o bichão lá Será que deu bom? Fala rapaziada, mais um vídeo aí para o nosso canal aí Hoje eu vim trazer Fez de tudo para o torneio Vamos ver o que vai dar Infelizmente não tive como mexer direito nele Cheguei fazendo uma mexida de casa Até aqui na fêmea E chegou aqui eu tive que tirar o passarinho e já botar na roda Porque cheguei atrasado O passarinho está cantando na roda Mas ainda a gente não sabe o que vai ser Vamos aguardar Vou gravar aqui para vocês verem como é que ele está cantando na roda Se ele está cantando ou não Para vocês terem uma noção mais ou menos Vim com ele de moto sem capa e a fêmea colada Não deu nem 10 minutos, 15 minutos no máximo Vou mostrar para vocês aqui, valeu? O passarinho ainda está muito brigando É uma novidadezinha para ele Roda Mas ele está se soltando Hoje eu não posso nem esperar muito do passarinho Porque não consegui mexer nele direito Ô Dilma, aproveita que está cantando, cara Trava logo Aí fala como é que é Olha o Lincoln O Lincoln apanhou Apanhou de pé ele E está querendo zoar, está vendo? Então está aí, galera Feio de tudo cantando na roda É uma ave que eu tenho usado aí só para visitar os amigos Mas quem sabe possa vir a revelação aí Mas ele tem muito potencial, canta muito Está muito brigando ainda Hoje eu sei sich san concerning Mas ele vai querer correr pelo ano Ele vai ter que correr pro aham Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu sou Eu não sou Eu Ihnenfo Eu não tenho meidän Eu não sou Vamos lá Eu sou Eu não sou O bicho tá brigando, hein? Aí, rapaziada, feio de tudo. Até o tiso feio de tudo. O bicho tá maneirinha, vários pássaros encantando bem. Rapaziada, vale a pena lembrar que eu ainda não tive tempo pra poder ajeitar a poleração, gaiola, pra esse passarinho. Eu, inclusive, vou ter que deixar ele aqui e vou ter que sair, porque eu tenho que trabalhar. Eu vi algumas pessoas comentando sobre isso e tal, poleração, essas coisas certinhas e tal. Mas o tratamento dele de comida é igual pros meus que é pro torneio. Estruzada, argila, tudo certinho. Entendeu, galera? Não pense que o passarinho tá... Ah, a gala tá feia e tal. O passarinho tá maltratado. Lógico que não. Então, rapaziada, infelizmente o bichão não finalizou. Segundo o chefe de roda, ele saiu na terceira vassourada, brigando, entendeu? Pra primeira puxada. Da forma que foi, tá muito bom. Tá muito bom porque o passarinho não pude nem mexer nele direito. Na fêmea, pra poder dar uma acalmada nele. Como vocês viram aí no vídeo, o bicho tava muito brigão, muito brigão mesmo. Mas isso aí é uma coisa que a gente tem pra melhorar aí. Em breve vamos acertar ele aí pra poder trazer uns troféuzinhos dele, se Deus quiser. Então, rapaziada, muito obrigado por assistir esse vídeo. Tamo junto, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês. Deixem seu comentário também que vai ajudar muita gente, valeu?